André Tomazone, hoje a noite é das mulheres, mas uma participação e um encontro importante hoje para ouvir as mulheres limoirense e girando em torno da temática sempre do que pauta a mulher, a força, a coragem, a defesa e também o social nessa noite, amigo. Diário Vale do Ceará e TV Educadora, boa noite. Boa noite, meu querido Elton Freitas. Olha, foi um momento muito importante, muito engrandecedor. Tivemos aqui uma grande presença das mulheres, muitas mulheres atenderam o chamado da doutora Mazé, atenderam o nosso chamado para vir debater um pouco sobre as políticas públicas que elas desejam que sejam implantadas. E foi um momento muito bacana, Elton, porque saiu aqui algumas propostas, né? Onze propostas saíram dessa espécie de plenária. E é o que eu tenho dito muito, Elton, por onde a gente passa. Nós temos que ouvir a população. O gabinete do político deve ser ao lado do povo, junto com o povo, ouvindo as pessoas. Porque as pessoas, elas é quem sabe das necessidades do município, né? Elas é quem sentem na pele as deficiências do nosso município. Então, a vinda dessas mulheres hoje para debater aqui foi muito importante, foi de grande valia. Aproxima a nossa candidatura dos anseios das mulheres. E é esse o nosso modo de trabalhar, que a gente quer implantar, que a gente quer introduzir, que a gente quer tocar para frente, é sempre ouvindo a população. Então, hoje foi um momento temático, né? Voltado para as mulheres. E repito, muito engrandecedor, de muita valia. E a semana ainda, final de semana, amanhã é feriado, dia do município. A sua mensagem também, um pouco da agenda. Olha, Elton, amanhã é feriado, o Limeiro do Norte está completando 127 anos. É a nossa cidade. Eu nasci aqui, me criei aqui, minha família é toda daqui. Então, eu tenho uma paixão especial pelo nosso município, assim como todo limoerense. Eu acredito que os limoerenses de bom coração querem ver o nosso município prosperar na saúde, na educação, na infraestrutura, na oportunidade de emprego, de renda. Então, esse é o sentimento do bom limoerense, do limoerense de coração. E eu me incluo nesses limoerenses. E chamo esses limoerenses a fazerem parte aqui do nosso projeto, fazer parte da nossa ideia. E já quero deixar, estamos gravando na noite do dia 29, mas já quero deixar aqui os parabéns aos nossos irmãos limoerenses, ao nosso município de Limeiro do Norte. Sobre a agenda, amanhã nós teremos aí, pela manhã, umas reuniões pontuais, com lideranças, com algumas pessoas aí que são estrategicamente importantes para a campanha, pessoas que estão chegando, que estão aderindo. Então, amanhã, pela manhã, nós teremos algumas reuniões pontuais. À tarde, nós estaremos visitando aí o bairro das Populares. Vamos passar pela Francisco Remigio, tudo isso de porta em porta, conversando com as pessoas. Vamos também marcar presença à noite em um evento que está sendo capitaneado pelo candidato a vereador Heraldo Júnior, lá na Vila do Alonso. E também estaremos na Avenida Dom Aureliano Matos, no adesivarço da candidata a vereadora Onelli. Então, essa é a nossa agenda, a agenda da doutora Mazé e do André, para amanhã, sexta-feira, feriado e sábado, sábado, nós teremos uma grande motossiata no município de Limeiro do Norte. Todos os apoiadores, todas as pessoas que acreditam no projeto Mazé e André estão convidados. Vamos nos concentrar na Avenida Dom Aureliano Matos, lá no comecinho, pertinho do patronato, lá na sede do PSD, para que, isso a partir das 18 horas, para que, em seguida, quando a gente concentrar, todo mundo com suas bandeiras, todo mundo com muito amor no coração, com muita tranquilidade, vamos concentrar e, em seguida, vamos dar uma volta pelas ruas de Limeiro do Norte, mostrando para o povo de Limeiro do Norte toda a nossa força, toda a nossa garra, a vontade de fazer pela nossa cidade. Deixando-se as suas considerações. Eu quero abraçar o irmão limoeirense, o Elton Freitas, agradecer a você, sempre que está nos acompanhando, sempre que está nos dando a oportunidade de conversar com a população, de conversar com a sociedade, desejar um bom feriado aos irmãos limoeirenses, que a gente possa, nesse feriado, também refletir um pouco das necessidades, refletir um pouco para o rumo que nós queremos tomar, que nós queremos dar ao nosso município. Então, fica aqui o nosso agradecimento ao povo de Limeiro do Norte, o nosso agradecimento a grandes nomes, como, por exemplo, Dom Aureliano Matos, que foi um dos grandes responsáveis por essa cidade ser o que é hoje, enfim, entre tantos outros nomes ilustres, que aí, se a gente fosse falar aqui, passaremos muito tempo. Mais recente, o prefeito Zé Maria, que fez uma grande gestão no seu primeiro mandato. Exatamente, você lembrou muito bem, o prefeito Zé Maria Lucena. E fez antes de ser prefeito também pelo município. Eu ia colocar justamente isso, Elton Freitas. O doutor Zé Maria Lucena, além de ser o prefeito de Limeiro do Norte, além de ter dado uma grande contribuição e dar como político, é uma figura ilustre, é um filho ilustre de Limeiro do Norte. Eu mencionei aqui o Dom Aureliano Matos, mas nós temos tantos outros irmãos ilustres de Limeiro do Norte e o doutor Zé Maria é um desses, é um homem que tem uma representatividade, um reconhecimento nacional por tudo que fez no seu trabalho no judiciário, foi juiz, foi desembargador, presidente de tribunal, elegeu, podemos dizer assim, porque a dona Arivan carregou o seu nome na eleição de 2000, elegeu a sua esposa, foi eleito, fez uma grande gestão, elegeu a sua filha. Então, é sem dúvida nenhuma, eu não tenho nenhum medo de dizer, meu querido Elton Freitas, mas apesar da idade do doutor Zé Maria Lucena, mas nós podemos dizer que é o maior político contemporâneo. Se a gente for trazer dos últimos 20 anos para cá, ele conseguiu fazer todo esse feito que eu acabei de mencionar aqui, então a gente deve fazer esse registro com muito orgulho, porque realmente o doutor Zé Maria é uma grande figura ilustre do nosso município.